Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma marionete. Você vai precisar de duas folhas, um rolo de papel higiênico ou de papel toalha, duas tampinhas de garrafa, uma tesoura ou estilete, um palito de churrasco, dois barbantes, uma fita, cola e um lápis ou caneta. Primeiro desenhamos a cabeça da nossa marionete. Tchau, tchau. Em seguida nós pintamos e recortamos. Tchau. 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 Agora você pode colorir Seu marionite como você quiser Então galera Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Um beijão Tchau, tchau e até os próximos vídeos E não esqueça de deixar esse like Tchau, tchau Se inscreva no meu canal